E sim, no primeiro episódio vocês comentaram várias e várias sugestões excelentes para contratarmos aqui para o Corinthians de goleiro a atacante. E hoje já vamos começar esse processo, então fica ligado e continue comentando. Com quase 90 milhões de orçamento de transferência, fazendo vários negócios, a gente tem possibilidade de trazer grandes nomes para o Corinthians. E o que vocês mais comentaram aí ultimamente é um companheiro de defesa para o João Vitor e um companheiro que aumente o espírito de equipe. Veteranaço Thiago Silva com 87 de over, ainda dá para o gasto, ele está com um valor muito acessível, já que quer voltar ao futebol brasileiro e ele quer assinar com o Corinthians, porém, mano, se liga no salário do doido, 38 milhões. Aí não dá não, né? A gente oferece no máximo 19, que é o mínimo possível e vamos dar bônus de atuação de vitória e cláusula de não sofrer gols. Temos uma oferta aqui pelo Watson e é uma oferta de transferência. A gente está pensando em, claro, em experimentar o cara aí e dar um empréstimo bom para ele, para evoluir, é um moleque da base corintiana, se eu não me engano. E, véi, 39, ele vale 67. Só para empréstimo, para vender, a gente interrompe por enquanto. Bora aí para mais uma fase da Copa do Brasil, quase que não passamos da ponte e vamos enfrentar agora o time do América Mineiro. E o melhor que temos na escalação é esse time aqui, lembrando que ainda vamos buscar meia atacantes, laterais, atacantes também e até, de repente, um goleiro. Mas goleiro eu acho que a gente está de boa, vocês comentaram, o Ivan é um goleiraço e o Cássio é ídolo do Corinthians. Só que, para começar essa, eu vou deixar o William no banco, ele está seta para baixo e o Mosquito, mano, está simplesmente seta piscante. Neokímica Arena, o primeiro jogo é no nosso mando de campo. Você que está curtindo a série está ligado, isso aqui é um patch focado já no EFootball 2022, já que a Konami ainda não lançou essa Master League no novo jogo deles. Detona aí no like e se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e, véi, se você quiser conversar direto comigo no WhatsApp, vire membro agora e entre para o nosso grupo secreto. Fechou? Autoriza o árbitro, vamos lá, véi. Vamos jogar muito melhor do que na primeira fase contra a Macaca. Agora o América tem um elenco muito mais forte. O Aja Guedes dominando, tocando ali para o Júnior Moraes. Abriu boa no Mosquito. Chama de tabela, Juliano devolveu para o Mosquito, invadiu a área no esquema cruzamento. No primeiro pau aí foi fraco, mano. A fiel torcida está lotando a Arena Neokímica e o time vai empurrado pela torcida, mano. Vamos metendo pressão logo de cara. Aí o Juliano para o Renato Augusto, caprichou na bomba. Ela tem desvio. Galera falando do novo uniforme do Corinthians, pensam que está desbotado, mano. Mas o uniforme é assim mesmo e está lindo demais. Bola na área, passou o Roger Guedes, dominou, bateu, dentro. Gol do Corinthians. É dele o Roger Guedes. Um, dois, três. Erra a numeração ali, véi. Bota lá dentro, pai. Golaço do Roger Guedes. Um a zero para o Corinthians. E vocês estão comentando aí para a gente mudar a numeração do Roger. Dá, de repente, a número nove para ele. A sete para o Júnior Moraes ou vice-versa. Mas, cara, vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente vê qual é. Já tem o Wellington Paulista escapando. Índio Ramírez prepara para o chute ali. A gente já desarma tranquilo. Vamos ver se dá, de repente, um contra-ataque. Bola no Roger Guedes. Esticou no Júnior Moraes. Protegeu, devolveu. Tem o lateral, o pitou. O garoto é bom de bola. Vem disparando. Acelera, bota turbo nesses pés. Chega na linha de fundo. Já rabisca. Dá o toque no Roger Guedes. Limpou para o meio. É para o Júnior Moraes. Pintou na trave, é o rebote. Maidana afasta a sobra no Paulinho. O foguete. Espalma, Jailson. Pressão corintiana. O time está entrosando, moleque. Mas aí está ligado. Contra-ataque tem que ficar esperto. E o Rodolfo passou. Boa, bambu no rebote. Prepara o Renato Augusto na bola. Parada venenosa na área do América. Subiu defesa. Subiu, sobrou. Roger Guedes. Gol do Corinthians. É dele de novo. Roger Guedes para a gente abrir uma excelente vantagem no primeiro jogo da Copa do Brasil. Terceira fase. Roger Guedes mata na caixa. Solta o tiro. Não forte, mas colocado para fazer 2x0 na Nelquímica Arena. O time começa a jogar bem e já vai deixando a torcida animada. Mas aí o América tenta responder com o Wellington Paulista. Sempre um perigo no ataque. Tem bola lançada. O América começa no ataque. Rodolfo. Olha os caras reagindo. O América vem de novo. Felipe Azevedo. Protegeu ali. Levantou direto para o gol. O Cássio busca ali no cantinho. Encobrindo ele. O Berreu está com ela. Tentou puxar o cruzamento. Defesa tranquila. Aí já Renato Augusto saindo para o jogo com o Paulinho. Tem opção ali de boa. Vamos na tabela com o Juliano. O Paulinho avançou. Elemento surpresa. Mas o Juliano. O América está mais jogando no chuveirinho. E vamos tentar mais um ali. O Patrick está tentando, mas a gente não vai dar espaço. Ele toca para o Berreu. Chegou de boa. O Paulinho desarma. O contra-ataque é corintiano. Roger Guedes limpa. Jogada na qualidade. Aí o tapa de primeira para o Renato do Juliano. Vamos que vamos. Marcação está ali. Protege para lá. Vem para cá. O tapa no Paulinho. Foi rolar para o Júlio Moraes. A defesa salvou. O melhor cobrador que temos é o Renato Augusto para bater com a direita. Vamos ver se a curva está on. Capricha Renato Augusto. Na cabeça do cara da barreira. Volta ainda com o Corinthians. Aí começa a jogada. A gente vai trabalhando de pé em pé. É um time coletivo. Ninguém faz jogada muito individual. Raramente é mais coletivo ali de pé em pé para derrubar a barreira defensiva adversária. Bola no Gustavo. Mosquito bate em cima. E acabou, mano. Jogamos bem aí o primeiro tempo. No segundo time deu uma cadenciada. Mas está tranquilo que a gente não tomou gol em casa. Agora temos a resposta aí do Thiago Silva. Acredito que ele não vai topar, mano. A gente derrubou o salário do cara. E olha só. Mano. Que isso? Salário anual no momento dele é de 58 milhões. Tu está maluco, velho? Olha só. Ele está querendo isso. Salário anual proposto. Ah, não. 19. Ele conseguiu cair, mano. Cara, a gente vai conseguir fechar com ele, hein? Deu bom demais. De 58 milhões o salário. No momento para 19 a gente derrubou. E o Thiago Silva está contratado, mano. É o novo xerifão da defesa ao lado do João Pedro. O cara que é jovem promessa com o cara que já é consolidado no mundo do futebol. E além disso, tem proposta aí do Paulinho do Real Madrid, velho. Vende ou não, mano? Vende ou não, Paulinho? Ele vale 79. A oferta é de 89. E o Paulinho, claro, mano. Já está numa idade avançadíssima e está caindo em rendimento. Comentem aí que a gente vai decidir essa parada em breve. Então vamos lá, mano. O jogo da volta contra o América. Só para atualizar a questão aí do Thiago Silva. Ele já fechou o contrato. Porém, tem que cumprir os últimos seis meses do contrato dele com o Chelsea. E assim que cumprir, na próxima janela, quando ela abrir, ele assina. Ele chega para ser o nosso novo zagueirão ali ao lado do João Pedro. E aqui bola rolando, hein? Vamos jogar muito, moleque. Escanteio para o América. Bola fechada. É verão do espalmo. O Cássio e só para corrigir, mano. É João Vitor. Eu viajei ali e falei João Pedro, o zagueirão do Corinthians. A jovem promessa é João Vitor. E tem mais um escanteio. Índio Ramirez vem na cobrança. Todo mundo aí ligado. A bola é curta no João Paulo. O América mete pressão. Everaldo dominou para bater. Tirou mal. Mal, 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 mano. Regol do América. 2x1, hein? 2x1 no agregado. Olha, tem mais um escanteio aí para o América, hein? Índio Ramirez. Bola fechada. Afasta a zaga. O William tirou mal no pé do Alê. Bateu de novo com desvio. O Ramirez não deixa sair. A marcação passa a batida. Cruzamento vem de boa para salvar o nosso Paulinho. E vai tranquilo aí, Júnior Moraes, para o contra-ataque. Esticou ela no William. Não acerta o passe. Vamos, time. Acorda para o jogo, time. Acorda para o jogo, time. Está dando espaço nas duas laterais e no meio na hora do cruzamento. Henrique Almeida empata o agregado, cara. 2x0 para o América. Aí não pode, mano. Uma bola dividida ali no meio. O cara tomou. Veio contra-ataque. Olha o Piton. Ele é grande, mano. É grande, garoto. É uma grande promessa. Mas não pode deixar uma bola nas costas desse jeito. Ele viajou no lance. Everaldo. Cavou ela no Henrique Almeida. Eita, tranquilo aí o João Vitor. Sai jogada para o Juliano. O Cássio tem pressa. O time do Corinthians não está bem. A gente não está acertando o passe. Vamos botar essa bola no chão e começar a fazer o que a gente fez no primeiro tempo do primeiro jogo, velho. Tem que ter tranquilidade. O América vai amassando o Corinthians nessa altura do jogo. Ainda no primeiro tempo, bola para o Juninho. Até o Roger Redes voltando para ajudar a defesa. Passou batido, limpou. O que é isso? Fez um salseiro. Aí o Paulinho vem e conserta tudo. Quem sabe mais um contra-ataque agora, hein? Para encaixar esse na moral. Olha o Roger Redes disparando. O Corinthians desce. Velocidade máxima. Está pedindo no meio o Juliano. Roger Redes tocou. Passou dele. Vai, vai. Briga. Não deixa sair. Vai de boa. Renato Augusto. Errou o passe, velho. O Renato Augusto errou o passe para o Júnior Moraes. É um passe, mano. De dois metros. Dois metros, cara. Meu Deus. A gente não finalizou, cara. O América amassou. Merecia estar vencendo até por mais. Vamos ver o que dá para fazer. O William apagadaço. Eu estou perdendo já a paciência com ele. E, cara, no lugar do Juliano. Dessa vez, vamos botar o Vina. Ver o que vai dar em um segundo tempo. Vamos, Vina. Vamos, Vina. Boa bola. Traz ela. Fica de frente para a marcação. Espera alguém. Espera o contato. Ninguém vem. Ninguém vem. E adianta. Passa o Júnior Moraes. Dá opção na frente, mano. Tem que passar, velho. Boa bola agora para ele de novo. Tem que chutar. Tá bom, mano. Chutou fraco, mas a gente tem que seguir finalizando. Tem falta perigosa. Cruzamento. Paulinho boia por cima do gol do Cássio. O time não está engrenado. Cássio já estica ela aí na saída para o Fagner. A bola é boa na direita. O América marca com o mesmo número de jogadores, hein? Agora tem mais corintianos no ataque. Falhou a marcação adversária. Mas aí os caras estão se escondendo. Ah, Matheusinho cavou ela na área. O Corinthians afasta uma, duas vezes. Volta novamente. Aí o Alê, sempre perigoso. Tentou puxar o lançamento. Vamos tranquilizar. Vamos criar oportunidades, time. A etapa de primeira do Fagner já forçou o passe. Não está dando certo. Não está funcionando a nossa jogada hoje. A defesa rola. O Paulinho pega. Levantou para o Everaldo. Agora sim, uma segunda bola sobrando para o Corinthians. E está ali o Júnior Moraes. Dominando essa, já trabalha com o Vina. É categoria. O camisa 10 que está com a 18. Tem opção. Vamos, time. Passa. Mas os caras não avançam para a gente lançar, velho. Está o Júnior Moraes paradão, travadão ali no meio. Vai mais uma para o Vina. Agora, Vina. Chegou linha de fundo. Cruzamento. Era para o Mosquito. Terminando a partida, por enquanto, a decisão, mano. Está indo para a prorrogação. Aqui o Corinthians afasta o Gustavinho. Pegou. Oh, contigo. Gustavinho de novo. O América chegou. Eles já estão com o zagueiro no ataque, hein. Reclamou de pênalti. Seguiu o lance. E está valendo tudo. Está valendo tudo. A batida em cima. Corte da defesa. De boa. O Bambu. A batida está acabando, velho. A vaca está indo para o brejo. O Bambu já está no limite. Mas eu não vou mexer com a defesa. O Vina entrou agora e já está sem fôlego, cara. Está dramático. O Júnior Moraes está me perdendo a paciência. Eu vou meter o Jô, velho. De centroavante. Momentos finais. Vamos ver quanto de acréscimo. O América tem uma bola venenosa para cruzar todo mundo ali na área. Bateu o Cássio. Boa, Cássio. Vamos ligar ali na lateral direita com o Mosquito. Ele domina e vem. E vem que vem. Olha o contra-ataque do Corinthians. Cadê as opções? Cadê as opções? Passa, time. Passa, time. Vamos, vamos. O Vina para bater para o gol. Prepara o Mando Guardo. Gol do Corinthians. É dele. Aí tem o dedo do treinador, rapaz. Tem o dedo do treinador. Vina entra para decidir assim como foi com o Botafogo. No último lance a gente elimina o adversário e passa de fase. Vina, Vina, camisa 18. Na jogada de boa do Mosquito, o Renato Augusto viu. O Vina já dominou. Chegou soltando o sarapo nela. Eu vou te falar que esse é só o segundo episódio, mano. Já está tendo teste para cardíaco todo o vídeo. Já estou ficando sem voz no segundo jogo, velho. A gente avança. A gente segue na Copa do Brasil o caminho mais curto para tentar a próxima Libertadores. Mas a gente está nessa também. Thiago Silva já fechadinho para jogar o lado do João Vitor. Mas tem mais uma oferta aí pelo nosso super jovem zagueiro promissor 101 milhões. Tu está de sacanagem. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou renovar o contrato dele e a gente aumenta essa multa recisória para 203 milhões. Como ele está satisfeito no nosso time, vamos reduzir o salário aí para 3 anos de contrato e 7 milhões, cara. Ao invés de ser 8 que ele estava propondo. Sobre o Paulinho, a gente segue esperando, pensando e aguardando a resposta aí de vocês, cara. Tem mais oferta aqui embaixo. O terceiro goleiro, o Carlos Miguel, mano. Vamos acabar vendendo. A gente só tem o Ivan ali. Já está de boa, está tranquilo. Xavier é um garoto jovem da nossa base. Galera pediu para deixar ele. 20 anos de idade, 73. A gente pode, de repente, emprestá-lo. Mas a oferta aqui é de transferência. Então vamos interromper e já colocar ele na lista de empréstimo para, mano, adquirir mais habilidade e chegar com overall maior. E o Mosquito que iniciou, que disparou aí na jogada depois do Cássio lançar para ele, mano. Está como nova promessa em ascensão, está com moral depois de iniciar a jogada ao lado do Cássio lá, que nos deu a classificação. Vamos pegar agora o Vasco da Gama na próxima fase já, mano. O primeiro jogo é na Neo Química Arena. E eu vou manter esse time, mas eu vou sacar o William de novo, véi. Vamos confiar que o Mosquito está jogando muito. Neo Química Arena, Vasco da Gama, vai ter trabalho que o nosso time vai acordar, véi. E eu espero que a gente não passe mais sufoco nessa Copa do Brasil. Bola está rolando ali, já vamos deixar o time um pouco mais ofensivo e aproveitar essa boa fase do Gustavo Mosquito, mano. Trabalha mais aqui na direita. Já tem o Fagner tocando para ele, linha de fundo. Deu o corte, tentou voltar a jogada. Aí a gente enfeitou. Boa, Mosquito. Retoma a posse de bola, Fagner na meiuca. Olha o Nenê, já ficou na saudade de Juliano, bate de canhota. Foi o Mosquito, deixou o Edmar na saudade grande jogada. Trabalhou aí com o Fagner, chegou no cruzamento. Bola vem no desvio e o cara corta. Lateral ofensivo para o Corinthians, o Mosquito está sozinho. É para dominar e cruzar. Deu o corte no Edmar, boa jogada. Levantou na cabeça do Júnior Moraes. Mas ele não está fazendo gol. Então, Renato, ganhou, hein? Júnior Moraes, aí Gustavo Silva, o Mosquito, abriu para o Juliano. Roger Guedes deu a opção, boa. A bola ali é de fundo, cruzamento. Oh, Júnior Moraes perdeu. Júnior Moraes perdeu, velho. Ele já está sem, ó. Isso aqui de moral com a gente. Ele perde muito o gol, ele aparece pouco. É um cara muito travadão. Não aparece na movimentação. Fica mais fixo ali na área e perde um gol desse. A bola põe na cabeça dele. O Fagner está passando, o Mosquito está esperando. Mas o Fagner demora, hein, cara? Demora que demora. Cruzou no segundo pau. Vai Júnior Moraes. Brigou. Ela sobra. É com o Roger Guedes. Não deixa sair. Ah, segundo tempo aí. O Nenê tentou o lançamento. Vasco atacou pouco, cara. Está mais se defendendo. Sabe que vai tentar alguma coisa realmente. É lá no estádio deles. Olha o que aconteceu, mano. Em São Januário vai ser complicado. Aí a gente mete um gol contra com o João Vítor. Talvez ele fez isso de sacanagem. Só porque eu estava falando João Pedro no começo do vídeo, velho. Mas não foi culpa dele. Foi um chute desviado, mano. O erro principal foi aí do Piton. Moleque é bom, mas ele foi para dominar. Eu já estava apertando para chutar. Do nada ele tentou o domínio para frente. Deu no pé do atacante Vascaíno. Tem bola lançada, hein. Robson Bambu. Apareceu ali na frente Júnior Moraes. Boa bola para o Renato Augusto. Vem para bater. Não dá. Deu o toque Júnior Moraes. Bateu bem agora. Mas o goleiro Vascaíno estava melhor. Além disso, eu vou colocar de novo a estrela do Vina. E o Mosquito está bem, cara. Mas vamos botar o William aí para ter mais uma experiência na direita. Três alterações aí do Corinthians para a gente tentar aí, de repente, um empate. Quem sabe é a virada. Aqui, Renato levantou. Passou no primeiro pau. Ninguém chega ali na marca do pênalti. Bola tocada no Júnior. Ah, parou para trás para o Piton chegar batendo em cima do Nenê. Edmar. Roger Guedes tem qualidade, tem habilidade. Espera o contato. Quem vem, mano? Ninguém passa. Os caras ficam recuados. Aí o Paulinho solta. A bomba manda alto demais. Vai ser uma blitz, cara. Tem muito jogo ainda pela frente. A gente vai ir para o tudo ou nada. Ou toma o segundo ou empata o jogo. Roger Guedes adiantou. O Gabriel comeu. O Moço que o Júnior pega. Retoma a bola ali na frente. Bate para o gol do jeito que vem o João Vitor. Sobra para o Paulinho. Já aparece o Piton. Vai que é tua Piton. Está no meio. Tentou enfiada no Roger Guedes. Mas a gente forçou o passe demais. E olha, não tem ninguém, cara. Não tem ninguém aqui. O Vasco é literalmente só defesa. Paulinho já trabalha. Ela com o Piton. O time do Corinthians tenta espaço. Olha como está todo mundo recuado nesse momento. Tabelinha Júnior Moraes. Thiago. Meu Deus. Meu Deus. O Vasco agora veio para o ataque. Estava todo desconcertado. Perdeu o gol. Zé Vitor bate na trave. A defesa toda atrapalhada. É claro. A gente está todo mundo no ataque. Não tem outra opção. Aí mais uma bola para o Roger Guedes. A gente se safa do segundo gol. O Roger limpa. Toca na área para bater. Ele tirou do nosso batedor, cara. O maluco da chuteira azul estava no esquema para finalizar para o gol. Que se dane, velho. Nesse time vai até o Luan. O Renato Augusto já cansou. E a gente bota ele ainda mais na frente. É a última alteração do nosso time. Faltam cinco minutos mais os acréscimos. Segue um a zero. Vamos lá. Bate na boa. Aí está tranquilo, Vina. Olha para a área. Capricha. Levanta João Vitor. Brigou. Bola. Volta. É do Corinthians a sobra. Piton. No meio da entrada da área para o Paulinho. Dele para o Luan. O Luan entrou agora. Quer resolver a parada. Chegou cruzando. Passou, mano. Não finaliza. E olha o contra-ataque do Vasco, velho. Olha o contra-ataque do Vasco. Está com o Nenê. A gente vai ter que sair com o Cássio Nenê. E Cássio, Cássio. Errou. Furou. Fez a falta. E vai complicar a nossa situação. Vai tomar cartão vermelho o Cássio, hein. Juizão ajudou, velho. Não tomou cartão vermelho. A gente vai ter que controlar ele nessa cobrança de falta. Que é o Nenê. A chapada do Nenê. Vem. A bola sai ali. Vai acabar o jogo. Perdendo na Neoquímica. Pelo meio, Laranjeira. Tentou a finta. William. Faz a falta. Vai, Juiz. Acaba esse jogo, mano. Já está com quatro minutos. Já cresce, mas ele só deu dois. E a parada é essa, velho. É o jogo contra o Vasco agora. E depois estreia na Libertadores da América. Vou te mentir, não, mano. A gente vai ter que procurar um atacante. Eu quero que vocês comentem muito. Já que a janela está fechada. E a gente pode contratar no próximo. E olha o Flamengo querendo repatriar o Renato Augusto. Que foi revelado por lá. 28 milhões, cara. Ah, vamos deixar quieto por enquanto. Mas a gente vai ter que fazer uma limpa. Eu estou pensando seriamente em dispensar alguns caras aí. Ídolos do Corinthians. Mas que estão com uma certa idade. A gente quer um time mais versátil. Um time mais veloz. Dessa vez o Mosquito, cara. Vai entrar no segundo tempo para tentar incendiar. A gente vai com o William. Vai com a escalação original 80 de espírito de equipe. É um time que vai ter que fazer gol. Noite linda no Rio de Janeiro. Caldeirão de São Januário. O Vasco joga pelo empate. E o time do Corinthians, desde o início, é ataque, velho. Já deixa aí a seta para cima. Vamos ver o que o time será capaz de fazer. Vale vaga nas semifinais. A Copa do Brasil aí tem lançamento para o William. Brigou, ficou, perdeu. E o juiz marcou, hein. Não sei o quê. Ele parou a jogada. Está chamando o cara do Vasco ali. É uma falta anterior, cara. Júnior Moraes na hora que lançou. Opa. Pegou, hein. Na hora do lançamento aí no William. Bambu ganhou no alto. Está tranquilo. Sobrando aí para o Juliano. Vamos comigo. Júnior Moraes. Vem Juliano. Aparece de novo. Recebeu essa. Dá para dar em gol. Ele chuta em cima. Roger Guedes briga no alto. Tem falta de ataque. Lançamento. Olha aí. Tentou fazer a... Nossa, mano. Ele perdeu. Ele perdeu, graças a Deus. A gente tentou fazer a lei do... O impedimento aí, né, mano. A linha burra, mas não deu certo. Paulinho traz o time para o ataque. Boa bola na direita. O William de primeira para o Juliano. Passou o Júnior Moraes. Lançamento. Bruno Nazário. E o João Vitor. Que isso? Que golaço, velho. Que golaço do Vasco da Gama. Bruno Nazário. 1x0. A gente tem que virar o jogo agora. Essa é a questão, mano. É simples a conta. Olha o tapa que o maluco deu. No passe errado do bambu. Aí o João Pedro... O João Vitor tentou consertar a parada toda. Mas não deu, velho. Bola lá na rede. Não temos tempo para pensar. É o que eu digo para vocês. A gente já vai meter o Mosquito ali. Vamos sacar o Paulinho. A gente vai ter um cara menos de volante. E vamos deixar o William jogando mais para dentro. O Mosquito, que é veloz, vai jogar um pouco mais aberto. E o William e o Júnior Moraes ali na frente, cara. O William tem qualidade para finalizar. Joga 77 como segundo atacante. E por enquanto, essa vai ser a formação. Vem aí o João Vitor. Boa. No Fagner. Vai Corinthians. Aparece no meio. Está sozinho o bambu. Ele vai tocar. Toca no Roger Red. Já bate. Colocado. Passou triscando a trave. Se liga no contra-ataque que o Vasco está metendo, velho. Bola esticada lá no Nazário. Tentou devolver. Devolveu na boa. Getúlio. Dois. Dois a zero para o Vasco. A vaca está indo para o Brejo na Copa do Brasil. Robson bambu, hein? Vai vazar. Vai vazar. E o Luan vai para o jogo. Aliás, o Luan não. Está maluco. A gente vai meter o Vina para ter um cara mais de qualidade ao lado do Juliano. Vamos ver o que dá. O Renato Alguém só ele mais recuado. Meu Deus, cara. O time está mais exposto do que nunca. Mas é a única solução para a gente tentar uma blitz aí e fazer três gols. Bola está dominada pelo Roger Guedes e esticou ela para o Juliano. Boa. A bola cruzou na primeira trave. E por que o Júnior Moraes não testou, velho? Por que ele não testou? Ele ameaçou e tirou a cabeça da jogada, mano. Dois a zero. Acabou, velho. Primeiro tempo. Laranjeira dominando. Bateu de longe. Espalma o Cássio. Olha o rebote. Bruno Nazário. Tentou trazer. Tocou. Laranjeira de novo. O Cássio mais uma vez também. A gente está mexendo no varejo, velho. Júnior Moraes não está dando. Vamos meter o Ju ali para ter um cara mais alto, pelo menos para uma bola aérea. Vai, Juliano. Rápido. Bate-se latera. Bola no pitom. Já viu na entrada da área o Renato Augusto. Ele bate bem, mas todo mundo do Vasco na frente, cara. Como que vai chutar uma bola dessa? Roger Guedes da opção. Chegou para cruzar. Na boa. Preparou. Voltou. Bateu para o gol, William. Lançou, 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 lançou. Cássio. Cássio de novo. Está aí o Nazário. Vem bola na segunda trave para o Peck. Tirou a zaga. Vamos, William. Vai. Aciona lá na frente, William. Corre, time. Aparece. Cadê o resto das opções? Não está dando, velho. Eu estou perdendo a paciência. Boa. Trabalhou aí o João Vítor para o William. Aí o Roger Guedes chega para finalizar. Colocadinho. Defendeu no rebote. Bate para o gol. Defendeu de novo. É escanteio. Tem boa bola ali no Mosquito. Linha de fundo. Rolou para o meio. Nossa, velho. 500 atacantes. Ninguém ali para finalizar. Volta de novo no Renato Augusto. Vai acabando o jogo, Juliano. William. Passa, Juliano. Deixou a bola para o Gil. Chegou o Mosquito. De novo ele. Bola no Jô. Tira a defesa. Até o Jô, que é gigante. Não alcança essa bola no alto, mano. Inacreditável. O Vasco vai ali para tentar o terceiro gol. Agora já era. Olha o Nenê. Quase 50 anos. Disparando o Cássio de novo. William lançou o Mosquito. Ele vem. Ele dispara sempre. Ele, Mosquito, para o Jô. Pênalti. 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 Ele não deu o pênalti. Ele não deu, velho. O Jô tomou um carrinho ali por trás. Bola volta. Juliano bate. Marca a falta agora. Pênalti claríssimo ali no Jô, moleque. O Mosquito, sem dúvida nenhuma, cara. É o único jogador que está prestando nesse jogo. Aí o Renato Augusto bate na marcação. João Vitor pega a sobra. Vai acabar o jogo. A gente não fez nenhum de honra. Vamos lá, Juliano. Tentou ganhar. Ganhou. Girou. Na boa. Rola para o meio. O João Vitor calcanhar para o Jô. Agora o Jô perdeu também. Ei. É, para se pensar, mano. Eliminados nas quartas de final da Copa do Brasil. Se vocês gostam de episódio longo, tá? E um longuíssimo, mano. Eliminado nas quartas de final. Agora, mano, vamos para a Libertadores e para o brasileiro tentar reconstruir esse time, mano. Estreia já com o Serro Portenho. Comenta aí o que a gente deve fazer. Quem a gente deve contratar para o ataque. Porque não dá, velho. Não dá. Sinceramente, eu vou falar com vocês. O Júnior Moraes e o Jô, cara. Eles estão perdendo tudo o que tem de gol. O Júnior Moraes, às vezes, até sai da testada na bola quando é para fazer um gol. Eu vou falar a verdade, velho. Dá uma bronca geral aí. A gente está sendo pressionado já no cargo. O Cássio aí está catando muito. Merece todos os nossos aplausos. Ele e o Gustavo Mosquito, velho. Os dois. Tamo junto. E até a próxima. Vamos ver o que a gente faz aí no time.